Nós concluímos agora um debate muito proveitoso com o ministro Nelson Barbosa, que veio a convite do Instituto Lula fazer um debate sobre a política econômica do governo. Ele deu um quadro de várias medidas que têm sido adotadas, expôs os argumentos dele de retomada do crescimento econômico, recebeu sugestões de economistas, de sindicalistas, de deputados, ficou de analisá-las. O ministro Nelson Barbosa tem sido interlocutor permanente, muito aberto ao diálogo, confia pelos últimos dados que a economia brasileira está retomando, citou, por exemplo, as previsões de que a balança comercial deste ano pode produzir um saldo de 50 bilhões de dólares. A inflação deste mês começou a já cair, tem medidas destinadas ao crédito, anunciou outras medidas que pretende mandar para o Congresso Nacional, medidas que encaminham para a estabilidade, para poder preservar empregos, garantir crescimento econômico e tirar o Brasil da crise, que é muito, em grande medida, impulsionada também pela oposição que quer o quanto pior melhor. A obstrução no Congresso Nacional, a crise permanente que promovem, a agitação, o discrédito do nosso país, enfim, esse foi o nosso debate lá, com muita tranquilidade, quase todo mundo falou, levaram contribuições e o ministro foi muito acessível e muito compreensível em relação às crédito também. Agora foi durante a reunião que surgiu a informação em termos de prisão preventiva do ex-presidente Lula. Eu estou acabando de falar da reunião que vocês deram aqui para ver o ministro Nelson Parvosa. O pedido de prisão preventiva vai na linha daquilo que já vinha sendo feito por esse promotor e os seus dois parceiros, de sem provas, denunciar o presidente Lula e agora, nessa medida, a meu ver, midiática, pedir a prisão preventiva do presidente sem qualquer motivo. Eu estou confiando em que a juíza da 4ª vaga criminal, a quem o pedido foi dirigido, não vai atender esse pedido preslocado. Essa é a nossa expectativa, o presidente está muito tranquilo e nós também estamos tranquilos. O que ele falou? Você sabe o que ele falou? E como que o PT é presente se mobilizar? Um juiz, um procurador, um promotor, que antes mesmo de ouvir qualquer pessoa, já tinha dito para uma revista que iria denunciar o presidente. Então, não merece credibilidade, não tem imparcialidade e, portanto, eu acho que nenhum juiz vai atender esse pedido. Presidente, o senhor tem a possibilidade do Lula assumir algum cargo, algum ministério? Essa é uma discussão que cabe a ele decidir, várias pessoas opinaram sobre isso, mas essa decisão só cabe a ele. Ele ainda está ponderando, ele está pensando ainda sobre isso? Ou já é uma decisão? Pensar, ele deve estar pensando, mas não também é uma decisão até o momento. Agora, como é que o PT vai se mobilizar adiante? O PT também, alguma cogitação sobre o Ministério da Justiça, se o Elito, for impedido? O Padre Damu estava participando dos debates, como estava o Arlindo Quinalha, como estava o Afonso Florencio e outros deputados. E foram convidados, estavam participando da reunião. Presidente, agora como é que o PT vai se mobilizar diante desse pedido de prisão? O PT pretende fazer como foi feito na sexta-feira, orientar os militantes para ir à porta do caso? Eu já disse a você, não há nenhum cabimento nesse pedido de prisão. Então, nós vamos nos mobilizar em torno do quê? No dia 13, agora, no domingo. Eu já repeti, posso repetir aqui agora para todo mundo. A nossa agenda é mobilização no dia 18 e no dia 31. Temos dito aos nossos militantes para não aceitarem provocações, nem fazerem confronto. Quem vai na Paulista é um pessoal que já convocou essa manifestação. São várias opiniões lá, alguns que defendem a volta da ditadura, outros que querem impeachment. E vão se manifestar livremente, até porque o governador Alckmin, a Polícia Militar, vão garantir que isso ocorra lá. O Rui, com questão a sair esses pedidos do Ministério Público às vésperas da manifestação, você vê algum tipo de associação disso? Não consigo avaliar isso. Certamente, a gerar alguma exploração. Mas a linha com que o promotor vinha se comportando é para criar fatos realmente, fatos midiáticos. Se vai implicar no domingo, eu não sei. Presidente, como que essa notícia de prisão, que é de agora a pouco, chegou a isso na presidão? Não, eu posso dizer para mim. Para mim causa indignação, porque não há base, não há motivo a não ser projeção, que é fato, sem nenhum fundamento legal. Isso é que me preocupa. Nós estamos criando no país um embrião de Estado de exceção. Dentro do Estado Democrático e Direito, a Bias Corpus está sendo proscrita. Há delações forçadas por prisões, ameaças de prisão. Todo fim de semana, as pessoas ficam se perguntando se vai ter uma operação. Então, é um embrião de Estado de exceção dentro do Estado Democrático e Direito. Isso refaz a possibilidade do Lula ir para o Ministério? Eu já disse aqui que essa decisão cabe ao ex-presidente adotá-la ou não. Qual a opinião do senhor sobre essa possibilidade? O presidente vai emitir alguma? Eu não vou dar a minha opinião entre os presidentes e os presidentes. O PT vai tomar alguma ação em relação a esse pedido de prisão? Quem toma a iniciativa, nesse momento, é a juíza, acatando ou negando o pedido. Espero que negue. E os advogados devem estar adotando providências cautelares também. Devem estar se dirigindo para juízo, devem conhecer o fundamento do pedido e assim por diante. O ministro Nelson Barbosa falou se vai insistir na reforma presidenciária, como ele falou hoje de manhã, que era necessária para controlar o lugar. Sim, ele expôs as razões pelas quais ele defende uma reforma, esclarecendo que não pretende cancelar direito. É uma coisa que começa a ser feita daqui a alguns anos. Nem cancelar direito, nem cancelar expectativas de direitos. E acha, ao ver dele, que essa é a medida necessária para estabilizar no médio e longo prazo a economia. Essa foi uma reunião de emergência? Não, ela já estava programada há bastante tempo, tanto que o ministro e o sergento do país. O ministro, a gente... Sobre política econômica, várias políticas eficazes, em que a gente apresentou as principais ações do governo, até agora, com a estratégia do governo, mesmo críticas e sugestões sobre a nossa política econômica, o que mais pode ser feito. O que pode ser feito? Não, nós já apresentamos as propostas, nós estamos finalizando, por exemplo, um auxílio para estados e municípios, principalmente para estados, de alongamento de dívida, que vai dar um espaço para que os governadores possam cumprir com seus compromissos, principalmente retomar investimentos, recuperar emprego nesse momento que a economia precisa. Ministro, de que maneira a presença do ex-presidente Lula influi no debate econômico? Por que ele está na reunião? Esse foi um debate convocado pelo Instituto Lula. Eu já participei de debates como esse no ano passado. Normalmente a gente faz esse debate com lideranças sindicais e políticas aqui em São Paulo. Faço debate também na FEBRABAN, faço debate na CMI, amanhã eu vou ao IED. Esse é um processo contínuo de debate com as principais lideranças do Brasil. Ministro, o que você tem que ver a resistência com relação a discutir à reforma da Previdência com sindicalistas e com o PT? Olha, esse é um processo de diálogo. Nós apresentamos por que nós achamos isso importante. É um consenso que o fórum tem que discutir esse tema e deve continuar discutindo esse tema. Há visões diferentes sobre a velocidade, mas o importante é que todo mundo concordou que o tema principal hoje é recuperar a renda e recuperar o emprego. Para fazer isso, o governo tem que ter espaço para atuar. Tem que ter espaço para atuar, tanto com medidas de crédito, como a gente já vem fazendo, e tem que ter espaço para atuar também do lado fiscal. Tem que poder ter recursos para manter os seus principais programas, para absorver as flutuações que estão acontecendo na economia brasileira. estaria nesse contexto em que reformas de longo prazo ajudam o governo a obter o espaço de curto prazo, o espaço fiscal, ter os recursos para apoiar a geração de emprego e a geração de renda. Mas o senhor conseguiu um apoio aí para a reforma da Previdência? Nós conseguimos o apoio de que esse é um tema importante que precisa ser debatido. Obviamente não há concordância em todos os pontos e é natural com um tema como esse, que é polêmico no Brasil e no mundo. É possível num momento como esse aumentar o crédito e ao mesmo tempo fazer um aperto? Nós estamos aumentando o crédito com os recursos que já existem. Nós estamos usando melhor os recursos que já existem. Estamos canalizando aquela liquidez que hoje está no sistema bancário ou no próprio SGTS para ser melhor utilizado naquilo que a economia precisa mais, que é capital de giro e financiamento para investimentos. Ministro, o Ministério Público de São Paulo acabou de pedir a prisão preventiva do presidente Lula se o cenário de instabilidade política não atrapalha toda essa questão de ajuste, de passar a reforma, de passar o CPML? Olha, esse cenário de instabilidade política atrapalha. Eu acho esse pedido um pedido sem fundamento. Não ficamos sabendo disso ao final da reunião. Esse cenário de polarização política atrapalha, mas nós temos que continuar com esse processo de diálogo e de construção. Que é conversando que a gente vai conseguir superar todos os nossos problemas. Qual foi a reação dos presidentes? O senhor entende que a presença do mundo...